E teve confusão em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A Secretaria da Educação do Estado diz que 30 grevistas invadiram a sede da Diretoria Regional de Ensino. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento da invasão. A Secretaria falou que o prédio foi depredado e dois funcionários se machucaram. Já a POSP, que é o Sindicato dos Professores, disse que os professores foram à diretoria para fazer reivindicações. Mas foram recebidos por seguranças armados que tentaram impedir a entrada dos grevistas. Um dos professores ficou machucado no braço. Em nota, a Secretaria da Educação repudiou a ação e a POSP acha que o episódio reflete a política de truculência da Secretaria do Estado. Continua o impasse aí durante a greve dos professores.